Estamos numa cidade que fica aproximadamente duas horas e meia da nossa cidade natal, que é de Nipo Petrovski. Anteriormente, atualmente, de Nipo. E o mais importante, na verdade, não é o que a gente veio trazer. O que nós vamos levar daqui para casa é o sorriso no rosto de cada pessoa que encontramos aqui. Uma coisa inexplicável. E isso, graças a Deus e graças às pessoas que, felizmente, tiveram iniciativa na nossa cidade. Muito obrigado. Muito de pessoas seletivas que tiveram essa ideia. Nós, na verdade, só estamos aqui a representar essas pessoas. Não é porque eles tiveram a ideia, nós estamos aqui a representar. Mas o mais importante, quando eu disse no princípio, é o sorriso que encontramos no rosto dessas pessoas. E isso vale mais do que for. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal todo. Não é da cidade. Obrigado. Nipo Petrovski, não só de outras cidades, também agradecemos imensamente. E não só... Mais uma vez estamos aqui reunidos. Estamos na cidade de Tcherocazzi. Uma vez, como todos sabem, que estamos aqui por motivos de donativos. Nós estamos aqui entregando os donativos que nós recolhemos de vocês. Então, nós agradecemos imensamente, como o Buzó que também está aqui, agradeço imensamente. E que esperamos mais pessoas. Muito obrigado mesmo, mas muito obrigado. Espero que no próximo ano a gente volte aqui mais, com mais presentes, mais donativos. Não é mais que vão construindo sorrisos por aí. É nós. Partimos. Tcherocazzi. Música o coração, put your hands up, vou falar da minha paixão. Quero te dizer, meu bem, sem ti eu não sou ninguém, quero te dizer, meu bem, você me faz refém, quero te dizer, meu bem, sem ti eu não sou ninguém, quero te dizer, meu bem, você me faz refém. Te amo, coração, adoro o meu bem, esbelta como tu, não conheço ninguém, quero morrer perto de ti, paixão vem, descobri-te a sul do Sara, pão castanha, paisagem cara, fauna rara, você me para, você me sara, tabara, da cabeça aos pés, geometricamente linda, despeza a cabeça, és mais bela ainda, as carapinha que fazes, parecem maiombe, só desrespeita até quem desconhece dombe, grande, gingas mais que ambando, teu beijo é doce, como a água do darde, me deixas encantado, como a poesia de neto, imensurável, o afeto, adoro ver-te vestida de preto, quando fazes laço, power with ya, ara shisa. Tens com um guandongo no peito e calandula entre as pernas, és misteriosa, como uma bunda, as tuas vistas brilham mais que os diamantes da lunda, quem vem de fora e prova, gosta do teu molho, deixas Europa panca, bronzeias de petróleo, é rara como a palanca, dama vem cá, o que eu sinto por ti, é mais fundo que tunda vala, és superior ao moco, Angola princesa, és muito bala, Angola princesa, és muito bala. Quero te dizer, meu bem, sem ti eu não sou ninguém, quero te dizer, meu bem, você me foi de fé, quero te dizer, meu bem, sem ti eu não sou ninguém, quero te dizer, meu bem, você me foi de fé, conheci-te aos três de três de 81, na altura eras mais jovem e chorava todos os dias. Hoje és uma senhora com mais charme, cada vez mais gira, eu continuo o mesmo garoto, se posta no repartir. E eu quero te dizer, como um pouco, de nossos amigos, que também trabalham. É um local local, chama-se Cherkassi. A gente, em um local local, o mundo brasileiro, ou seja, em um local local, já caíram. É quase em um local local, e o mundo, que ainda estão lutando, e keepando. Nós agradecemos a vocês, galera, que vocês são tão indivíduos, que vocês estão interessados, que vocês estão interessados, como eles vivem, e que vocês estão interessados para ajudar com essas pessoas. Então, vocês não apenas trabalham em Ucrania, recebem o curso e vivem em tão bom, confortável, como o nosso país, Dnepr. A vocês ainda acham que há pessoas que precisam de ajuda. Isso é maravilhoso, e eu acho que os filhos, com os quais vocês se conheciam, que os filhos, que vocês ofereciam os dedos no nosso flag, isso é simbólico. Os filhos vão se lembrar e lembrar, que vocês viram, e vocês vão se lembrar esses filhos, que realmente se vocês se comunicaram. E nós vamos ser felizes, se vocês com vocês ainda vão vir. E nós muito queremos, para vocês nos visitarmos em um tempo. Então, que vocês vão se lembrar, vocês são ótimos, porque vocês não são indivíduos. Obrigado, muito obrigado. E nós desejamos sempre voltar, quando vai ter a possibilidade, e sempre vamos preparados para ajudar. Slava, Ucrania! Geroem, Slava! Obrigado, muito obrigado. Slava, nação! Smaima, nação! Smaima, nação! Smaima, nação! Smaima, nação! Smaima, nação! Obrigado.